O Clube União Portimonense, como é hábito, tem várias atividades ao longo de todas as semanas e todos os meses, por isso é, e para isso, ligamos ao seu Presidente Paulo Sogrado para uma breve conversa sobre os vários eventos que irão decorrer no Clube União Portimonense. Bom dia, Paulo. Olha, é um gosto de terte aqui de novo na antena da Álvaro FM, nos dois dias de conversa. Vocês já iniciaram há duas semanas, sensibilmente, as vossas atividades. O que é que já fizeram e o que é que vão fazer? Ora, então, muito bom dia. Muito obrigado por me terem aqui de novo. É sempre bom poder vir falar do Clube União Portimonense e das suas atividades. É verdade, pronto, nós tivemos umas pequenas férias, digamos assim, que também não foram bem férias agora durante o verão. Continuarão a trabalhar vocês, não é? As nossas participações nos centros populares. No Festival da Sardinha. Exato. Não é? Portanto, é sempre algo diferente fora de portas e que sempre é uma ajuda também para o clube e que nós agradecemos bastante à Câmara Municipal essa oportunidade. Enfim, em setembro, agora no início, reabrimos as portas e pronto, e nós já começamos a fazer as maravilhosas sessões de Dr. Wai, portanto, onde amanhã já volta, à meia-quarta-feira, já volta a estar em... Atividade. Em atividade, portanto, já começou, já vai para a terceira sessão. Já iniciamos também o ano, ou o novo ano letivo, digamos assim, o novo ano cultural do setembro, com a apresentação a público com o maravilhoso pianista Pablo Lapiduzas, do piano acústico, que a direcção do clube adquiriu para o mesmo. Portanto, que era um objetivo desde 2022, desde que eu tomei a direcção, de voltar a colocar no Clube União Portimonense algo que aparentemente desapareceu noutros anos, que é algo que me deixa um pouco estupefacto, como é que o património de um clube desaparece, portanto, ainda na antiga sede, mas nós conseguimos, através, pronto, e novamente com a ajuda da Câmara Municipal e dos protocolos que são feitos com os clubes, arranjar forma de voltar a munir o clube de uma peça essencial e que vai fazer ainda muitas coisas, não diga este ano, mas a partir do próximo ano, umas coisas interessantes em termos de apresentações para a comunidade, não só nas noites, mas, eventualmente, umas matinés, coisas assim, um bocadinho mais à antiga, dentro de um espaço novo ou renovado, que é o Clube União Portimonense. Sim, senhor. E atividades próximas que vocês tenham aí mais ou menos programadas? Agora, até o fim do ano já temos uma listagem já feita e já está a ser começado a se programar 25, porque é uma coisa que eu acho fundamental, é o tempo, termos tempo para preparar as coisas para não se andarem depois à pressa, como se dizia, para fazer alguma coisa, para mostrar trabalho. Portanto, isto requer algum trabalho de casa e contactar pessoas e trazer, principalmente, pessoal da casa. Nós tentamos fazer com o pessoal da casa. Obviamente, de vez em quando temos que trazer alguém de fora e que também faz parte. Mas vamos ter agora já no sábado, dia 21, a Neon Party, pronto, um conceito diferente. Nós já tivemos umas festas de DJ no Clube União. Agora vamos aliar a isso um DJ também. Vai estar o DJ cobertor a tratar da nossa festa. Ora bem, é aqui o nosso colaborador também, o cobertor, o Carlão. O Carlão é o maior. Vai estar lá com os seus vinis a fazer uma grande festa. E vamos ter, junto com isso, como o próprio nome dedica, Neon Party, vamos ter também a colaboração de outro pessoal que vai fazer umas pinturas ou vai fazer pôr umas pulseiras para brilharmos todos no escuro. E pronto, e fazer uma noite um bocadinho diferente daquilo que são as coisas que o União faz. No fim de semana, a seguir, no dia 28, voltamos até no palco uma banda que se chama Nabucanesa. Eles têm um projeto dentro da área do jazz, mas um bocadinho de fusão. E eles são muito bons. E eu gostava que vocês apontassem isso no calendário, porque realmente vale a pena. Eles vêm de far. Alguns são daqui mais de perto. Mas vale mesmo muito a pena. É um projeto maravilhoso. E anotem no calendário para 28 de setembro. Depois, o mês de outubro. Ainda tenho aqui duas perlas também maravilhosas. Uma delas, que tem um sítio maravilhoso que se chama o Birimbar. Portanto, o Zé Manel Martins, no dia 11 de outubro. Portanto, uma sexta-feira, que é para não colidir com as suas noitadas birimbaristas. Vai estar com a banda atlântica lá no clube também. E os Brasa Doirada, amigos de longa data, e que na altura que nós abrimos portas aqui na Nova Sede, também estiveram no nosso palco. E vão voltar a estar no nosso palco a fazer uma noite também maravilhosa, no dia 26 de outubro. Depois, só para terminar, em termos de atividade até o final do ano, dia 30 de novembro, portanto, véspera de feriado. É um sábado, que é sempre chato, um feriado ou domingo. Mas o grupo Coral da Dagem de Portimão vai também fazer uma apresentação no nosso espaço, ao qual iremos aliar também alguma sepipezinha, e se depois será falado na altura, porque já estaremos perto do Natal, estamos no mês de novembro, batata doce, e talvez façamos ali umas iguariazinhas para, enquanto se ouve uma música coral de qualidade, também termos algo para aplicar, para acompanhar a vida, porque isto não pode ser só... Sim, senhor. Muito dinamismo, como é o habitual, e como vocês já nos habituaram no Clube União Portimonense. É isso mesmo. Não poderia ser de outra maneira. E 25 já traz muitas outras coisas, 25 já traz outras coisas, mas a seu tempo falaremos. Exatamente. Ora, Paulo, sendo assim, gasta-me agradecer a sua e a tua disponibilidade de colaborares connosco aqui, nos dois dedos de conversa. Até à próxima, um abraço. Muito obrigado e um bom dia a todos, e obrigado-vos novamente pelo convite. E até-me à próxima. Até-me à próxima. Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Um abraço. Dois Dedos de Conversa